Ministro, a gente está adiante de evoluções no setor das telecomunicações, a gente está com a questão do 5G. Umas cidades, as grandes metrópoles, elas têm essa estrutura para receber essa nova velocidade, outras a gente tem algumas problemáticas de estrutura, legislação. Qual a necessidade da gente discutir e repensar essa questão da estrutura para esses lugares onde a gente ainda não tem essa possibilidade de chegada da internet de 5G? Isso tudo é uma evolução. Acho que o primeiro passo foi dado de forma muito exitosa, que foi o leilão do 5G, que proporcionou esses compromissos de poder chegar com essa tecnologia, não só nas grandes cidades, nas grandes metrópoles do nosso país, nas capitais, mas também chegar em todos os municípios brasileiros, 5.570 que estão assegurados pelo leilão de chegar ao 5G até 2029, assim como mais 1.300 localidades. Sabíamos que isso não era do dia para a noite, porque o 5G carece de muito investimento, de muita infraestrutura, e é isso que nós estamos vivendo. Hoje o 5G já é uma realidade em mais de 100 municípios no nosso país, estamos chegando em torno de 100 municípios no nosso país, sendo que todas as capitais já estão com o 5G ativo. Fora isso, a limpeza da faixa para poder chegar ao 5G já está avançando em quase todos os municípios do país. A empresa que está fazendo essa limpeza da faixa já está avançando junto com a Anatel, para os municípios estarem aptos a receber essa tecnologia. E aí alguns desafios são justamente aprovar a legislação, que é a lei de antenas que facilita essa chegada dessa tecnologia. Então é um movimento sintonizado que nós estamos fazendo, junto com as federações dos municípios, para que os prefeitos enviem essa proposta de alteração na legislação municipal para as câmaras municipais, e assim facilite com que as operadoras cheguem para implantar a infraestrutura nos municípios. E o outro é justamente a gente fazer com que as operadoras tente antecipar esses investimentos e consiga estar montando essa infraestrutura do 5G no maior número de municípios de forma mais célebre. Além de melhorar, claro, a qualidade do sinal nas cidades que já está funcionando. Dentro do cronograma há a previsão de a expansão dessa rede do 5G a cada ano, ou seja, aumentar o número de sites de antena. E a gente tem feito todo esse acompanhamento junto com a Anatel, para que a gente consiga de forma mais rápida estar prestando esse serviço, essa nova tecnologia eficiente para toda a população brasileira.